Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Everson, montador de móveis profissional. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a montar esse móvel aqui. A estante Inovare, da mania de móveis. Ficou curioso? Quer saber como monta? Então pegue as suas ferramentas e vem comigo! Qualquer informação extra que você necessite, você também vai conseguir aqui no manual de montagem. A primeira peça que iremos preparar do móvel são as peças número 4, que são essas peças aqui. Eu vou preparar uma individualmente para vocês verem certinho como que se faz. Para você colocar a cola na cavilha é muito pouca, é somente uma gotícula mesmo, tá? Eu venho aqui com a cavilha e coloco a cavilha, com o martelo e agora do outro lado. Todas as peças número 4, você vai ter a necessidade de colocar uma gotícula de cola e a cavilha, tá? Bem pouquinha cola mesmo. Olha, peça preparada, peça número 4. Eu tenho uma quantidade de peças número 4, no total de 10 peças, ó. Agora eu vou fazer uma linha de produção aqui para ficar mais rápida a montagem, ó. Coloquei, agora eu venho com a cola. Colocado a cola, eu venho com a cavilha. Coloquei de um lado, agora eu vou fazer o outro lado. O mesmo procedimento. Agora vamos para a montagem. Bom, temos aqui a peça número 3 e a peça número 5, né? Peça número 3 é o tampo base e a peça número 5 são as prateleiras. As peças parecem iguais, mas tem uma diferença. Reparem a peça número 3 aqui, ó. As três marcações. Aqui vai a cavilha, aqui o furo. E do outro lado aqui, ó, eu tenho somente um furo. Essa peça aqui é a peça número 3. É o tampo base. Já a peça número 5, ela tem os pré-furos da cavilha de um lado e também do outro lado, ó. Então, por essa identificação aqui, você vai conseguir identificar qual é a peça número 3 e qual é a peça número 5. Agora você vai pegar a peça número 3 e aqui onde tem a cavilha aqui, ó, você vai colocar uma gotícula de cola, pessoal, ó. Você vai deixar a parte sem acabamento pra cima. Você vai fazer o encaixe da peça número 4, ó. Você vai colocar esse parafuso aqui, ó. Você vai colocar ele aqui, ó, pré-furo. Agora você vem com a parafusadeira, ó. E agora desse outro lado aqui, ó. Já pus a cola. Então eu venho aqui, ó, faço o encaixe. Faço o apeto, ó. Coloco o parafuso. As peças número 4, que são essas peças aqui, são todas iguais. Fixado aqui então, peça número 3, agora a gente vem pra peça número 5. Vou colocar aqui a cola, ó, e vou fazer aqui o encaixe, ó. Agora eu venho com o parafuso. E assim a gente vai dando sequência. Parafusei aqui, eu vou colocar uma gotícula de cola e venho com duas peças número 4, ó. Agora eu vou parafusar aqui, ó. Agora eu venho com outra peça número 5, vou colocar a cola, ó. Reparem agora que o nicho vai inverter o lado, ó. Vem aqui e parafusa. E assim você vai fazendo, ó. Peça número 4, eu faço o encaixe aqui, ó. Aí eu venho aqui com o parafuso, ó. O processo é sempre o mesmo, ó. Cola, fiz o encaixe, eu vou com o parafuso. E vamos dar continuidade, ó. Próxima peça número 5. Venho com a peça número 4. Faço o aperto, ó. Agora eu faço o encaixe, ó. Da última peça número 5. Coloco o parafuso e faço o aperto, ó. E para finalizar aqui, ó. Eu venho com a última peça, né. Que é a peça número 3. E eu faço o aperto, ó. Nossa estante agora está quase montada. Agora a gente vai colocar as peças número 1 e peça número 2. É o suporte superior e o suporte inferior. Está vendo aqui, ó. Tem dois pré-furos. Aqui veio duas cavilhas mais grossas, ó. Pela colinha. E vai bater a cavilha, ó. E agora eu pego a peça número 2, que é o suporte superior. E coloco aqui o restinho da cola. Eu vou fazer a junção das peças. Olha aqui, ó. Pessoal, então eu faço o alinhamento. Aqui na beirada, ó. Repare aqui, ó. Que já deu certinho aqui, ó. Os pré-furos que veio na peça, ó. O parafuso é esse aqui, ó. Ou eu venho aqui, ó. E parafuso, ó. Feito aqui, então, o travamento do fundo. Agora a gente vai colocar os pés. Está aqui os parafusos, ó. Você vai passar aqui, ó. Por dentro o parafuso. Ó, repara ali que sobrou só uma pontinha ali do parafuso, né. Exatamente para você poder parafusar, ó. E aí é só encostar aqui, ó. E parafusar. Pessoal, está aqui colocado o pezinho. Está aqui montado a estante, mas ainda não está finalizado. O fabricante também manda aqui junto um suporte para você fazer a instalação na parede, se você achar necessário. Como que é feita essa instalação? Eu vou mostrar para vocês agora. O suporte você vai instalar dessa forma aqui, ó. Que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Você vem com o parafuso aqui. Prende. Eu vou marcar. Agora eu faço o furo, ó. Feito o furo, eu venho com a bucha. Volto aqui o móvel no lugar, ó. E agora eu faço o aperto dele na parede, ó. Para finalizar a nossa montagem, a gente vai colocar os adesivos aqui, ó. Em cima do parafuso, ó. Vem a cartelinha. Então, eu vou colocar aqui em cima dos parafusos, ó. E está aqui montada a estante Inovare, da Mania de Móveis. Gostou do vídeo? Quer mais vídeos como esse aqui no nosso canal? Então, se inscreva, deixa o like. E até uma próxima. Valeu! Fui! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto